Hoje a vida é um dança e por isso estou aqui na casa, ela vai ficar muito tempo, mas podem ver muito eco, porque ainda não consegui trazer as coisas por cima, porque estou cá sozinha neste momento. Agora na parte da manhã veio-me entregar já o papel e depois na parte da tarde veio-me entregar os móveis da sala e os eletrodomésticos, por isso tive que vir para cá cedinho, para ter a sensação que aloguei e não apareceria alguém a fazer para trás, e por isso hoje tenho muito o que fazer, muita coisa a acontecer aqui na casa, como vocês podem ver eu já trouxe algumas coisas, isto aqui pareceu muito vazio, mas já dei aqui algumas coisas de lado e também para o outro lado, porque eu e a minha mãe também viemos cada noite colocar algumas coisas para os possíveis de se desligar pelos dois carros, não viram mais carros atrás, e já estou muito entusiasmada, vamos lá ver como é que é claro que vai ser um dia super carapal, por isso espero que o coube bem. Entretanto, queria partilhar com vocês algumas coisinhas que já tenho aqui na casa, nomeadamente este espelho maravilhoso que tenho aqui, acho que é mesmo lindo. Tenho aqui também algumas coisinhas que já coloquei aqui, que são para o quarto, a banqueta também é do Conforama, os candiés são do Le Roi, aqueles espelhinhos também são da Conforama, enfim, tenho aqui várias várias coisas, e também já tenho algumas coisinhas na cozinha que eu vou partilhar com vocês. Já tenho aqui algumas coisas de decoração, tenho aqui um garfo e uma colher gigante que vou colocar aqui na parede, é do de Borla, eu também encontro coisas muito engraçadas no de Borla. E aqui já é mais coisas assim de cozinha, tupperware, forro para as gavetas, tenho aqui também os corredores pratos, e aqui deste lado já tenho o meu microondas que comprei na Conforama também. A pior situação é mesmo aqui o estúdio, o estúdio tem só mesmo aqui coisas que já trouxe da minha casa, porque eu ainda não comprei mesmo absolutamente nada para o estúdio, vai ser a última coisa que eu vou mobilar. Os móveis que eu comprei para a sala são do IKEA, eu andei a ver antiguidades, que era aquilo que eu queria, eu queria aqueles móveis nórdicos, no entanto, divos, eu não tinha consciência que esses artigos, que são em segunda mão e são antiguidades, são vintage, são considerados bastante valiosos, aliás eu vi preços mesmo astronómicos e por isso fica fora de questão, porque eu neste momento não tenho capacidade para comprar esse tipo de móveis, no entanto, acabei por comprar uns muitos giros do IKEA e fiz assim uns blocos giros para também pôr na sala de jantar, apesar de eu não ter mesa, já tenho a parte assim mais decorativa, que depois vai bater bem com o móvel da TB. Tenho aqui também já algumas almofadas que vou colocar na sala, que têm estas fronhas cor-de-rosa e estas são as toalhas da casa de banho, eu comprei estas no IKEA, assim rosa e branco. De qualquer das formas, eu também já tinha comprado um conjunto na Trimac, muito gira assim, em tons beige e castanho. Tenho aqui também uma das melhores coisas de sempre, que foi este tapete que é lindíssimo, que eu vou colocar aqui na sala. Ele é bem grande e custou apenas 100€, para tapete é muito barato, é do Le Roi Merlin e é lindo, é uma das minhas peças favoritas. Tenho aqui estes cestinhos brancos que eu vou fazer uma baqueta aqui, para colocar, porque eu vou ter só um sofá de 3 lugares aqui deste lado e então queria meter uma baqueta, não vai aparecer mais gente aqui em casa ou assim. E então queria ter mais um sítio para poder sentar as pessoas e, por isso, vou fazer uma baqueta aqui com aqueles móveis de cubos e são varões deste lado e ali o meu tripé, que eu estava a usar, que é um balde para pôr uma planta natural que eu tenho lá em casa. Então, yeah, é isto. Vou aproveitar este tempo morto para vos mostrar a minha casa de banho, que é, sem dúvida, uma das coisas que eu estou mais apaixonada na casa. Aqui está a casa de banho, pessoal. Eu acho que está tão linda. Tenho aqui este chuveiro assim, que eu adoro, super minimalista, acho mesmo muito fofo. E esta pedra, oh meu Deus, esta pedra. Aqui já tenho um baldezinho que vou colocar do outro lado e tenho aqui também o suporte para o papel higiênico, que é de ventosa, então não vou ter que partir a pedra nem furá-la, que é muito fixe. E vou colocar ali daquele lado estas coisinhas e depois aqui devo colocar o piaçaba. Ainda não sei muito bem, mas vai ser algo do género. E aqui já tenho o lavatório instalado também, como vocês podem ver, as gavetinhas. Tem assim, gavetinhas aqui e depois aqui é o meu marmário. E tem um super espelho, que eu acho muito fixe. Gosto imenso do espelho. É mesmo grandalhão. E acho que é uma casa de banho que tem assim um ar super minimalista, mas esta pedra dá aqui um pau na coisa, que eu acho que é mesmo incrível. Foi uma das primeiras coisas que eu me apaixonei na casa de banho. Bem, já temos aqui a cozinha basicamente arrumadinha. aqui as morres, já cheio das coisinhas que são necessárias. Aqui temos as panelas. E pronto, isto assim é o primeiro look and feel da cozinha. A sala neste momento está este caos. Eles estão a acabar de montar o roupeiro ali no meu quarto e isto é o caos da sala. E entretanto estou aqui com a minha irmã porque elas estão a mostrar uma loja que tem assim coisas um bocadinho menos convencionais. A loja chama Sardecor Fofo e tem coisas muitas giras para casa tipo que se f*** a doença. Pronto, é deste gênero. Muito fofo. Eu quero um panico daqueles que se f*** a doença. Mas pronto, este é o caos. Agora vamos despejar isto lá abaixo e em seguida devemos esperar pelos senhores de IKEA e também pelos senhores dos eletrodomésticos, da Vorton. Acabei mesmo agora de sair da casa, já é de noite. Infelizmente eu saí tão tarde porque tive um pequeno problema com o IKEA. Basicamente eles ficaram de me vir entregar as coisas das 2 da tarde até às 6. E eu aguardei esse tempo todo e liguei para lá. Achei estranho, eram 7 horas e ninguém me tinha dito nada. Depois voltei a contactá-los porque a pessoa que me ligou disse que ia contactar os transportadores não me disse absolutamente mais nada. E para vocês terem no celular eu tive que ligar 3 vezes para o IKEA num espaço de 1 hora porque ninguém me dizia absolutamente nada. E por isso eu já pedi o reembolso. E para além disso nem sequer tinham entrega para amanhã. Ou seja, eu só a partir de segunda-feira é que conseguiria receber os artigos que iria receber hoje que é quinta-feira. E portanto é uma situação muito chata. Mas pronto, lá terei que gramar com a situação. Ainda por cima não sou de Lisboa. Tenho ido de propósito a Lisboa para ir tratar de uma coisa que eu acho que já devia estar mais do que tratada. E estou um bocadinho aborrecida. E agora estou a ir aqui ao fórum para ir jantar com o Tomás. O Tomás está atrás de mim. Parece que não está aqui no carro comigo. Nunca pensei que me deu-se a posição cassetiva. No entanto eu já fiquei com muita coisa despachada. Amanhã vêm-me entregar a cama. Também é da Conforama, tal como o roupeiro. E vou também ter o contrato da luz. Amanhã vêm-me ativar a luz à casa. E depois de segunda-feira será de manhã a água. Para depois então mudar-me oficialmente. Mas fiquei muito contente porque a minha cozinha e a minha casa de banho estão praticamente prontas. O que é muito fixe. Música 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 Hoje vamos carregar algumas coisas aqui do meu quarto. Por isso é que eu estive a vazar praticamente tudo. A cama vai ficar. Mas vamos levar agora esta secretária aqui. Para eu colocar no estúdio. Porque eu ainda não arranjei nenhuma que realmente gostasse. Esta já está muito velhinha e até o tampo está a saltar e tudo. Por isso eu tenho que arranjar uma nova. No entanto, para já, para desenrascar, é esta que vai. Vou aproveitar também já para levar a minha ventoinha. O espelho vai ficar. A caminha e a mesa de cabeceira também. Está ali também o tampo do tocador. Ontem eu decidi não fazer vlog porque foi basicamente entregas. Entregaram uma cama e foi lá a Vodafone instalar a internet e também a luz antes da Vodafone. E visto que aconteceu aquela situação com as entregas do IKEA, nós hoje vamos ao IKEA. Temos uma carrinha para poder fazer o transporte. Eles vão fazer a devolução do dinheiro e nós vamos lá agora de manhã. E vamos aproveitar também, neste caso, para levar estas coisas mais pesadas. Porque vamos só ter a carrinha hoje. Acabámos mesmo agora de chegar à casa. Estamos de raro, eu e o meu pai. Tivemos a descarregar tudo isto que está aqui, que são todos os móveis da sala. Entretanto, até tivemos que dividir o sofá em 3 partes, desmanchá-lo mesmo lá em baixo. Entretanto, quero mostrar-vos a minha TV, que já está ali ligada. Porque ontem vieram-me instalar aqui a Vodafone. Então, eu tive que experimentar a TV e ainda não a tinha tirado da embalagem. Porque na quinta-feira recebi logo todos os eletrodomésticos e também a TV. E uma das minhas coisas favoritas nesta sala é este candeeiro. Que eu comprei na Vorten, que eu acho mesmo lindo. Eu adoro este tipo de candeeiro. E queria mesmo um todo branquinho para a sala. Por isso fiquei mesmo muito, muito contente de ter encontrado. E já agora vou-vos mostrar a cama. Porque eles ontem vieram cá montar a cama. A cama eu sumia, como vocês podem ver. E está ali a cabeceira. Que preciso colocar ali em cima. Mas o meu quarto é provavelmente a área em que está-me mais adiantada. Porque já tenho o roupeiro. Já coloquei também algumas coisas entre o roupeiro e fora. E aqui está, então o meu sumia já montadinho. Também já fiz a cama. Tenho aqui também a estrutura do meu charro e eu que estava no meu quarto. Eu em princípio não vou colocar ali no quarto. Porque eu ainda vou comprar um género de um tocadorzinho. Entretanto aproveito para vos mostrar a minha cozinha. Que eu estou tão orgulhosa da minha cozinha. A sério, é uma das minhas áreas favoritas da casa. E já está aqui com o frigorífico e com a máquina de lavar a roupa. A roupa não, a loiça, desculpem. Por isso acaba por ser mesmo acabamentos no quarto hoje. E montar a sala. Que é aquilo que está mais atrasado. Porque nós tivemos que ir buscar os móveis todos hoje. Supostamente já poderia estar montada, mas ainda não está. E na sala até praticamente já comprei os móveis todos. Queria apenas comprar um móvel de apoio ali para a zona das coisinhas da Vodafone. Porque infelizmente eu não consegui fazer a ligação noutro sítio. Porque como é fibra, fica melhor se for direcionado para um espelho. Ou até mesmo para uma zona mais profunda da casa. E então o senhor disse que o melhor local para apanhar melhor o wifi em todas as áreas seria ali. Mas é isso. Agora estou só mesmo à espera do meu pai e da minha irmã. Que a minha irmã também me vem ajudar. Hoje também vou fazer as minhas primeiras compras de supermercado. Já tinha comprado umas coisinhas por alto. Tipo detergentes e coisas assim. E depois fica mesmo só a faltar a água. Que só vem aí na segunda-feira de manhã. Eu entretanto no domingo já fico cá a dormir. Ainda vou para casa hoje, mas no domingo já fico cá. Já vou ter tudo montado. Por isso acho que já não se justifica voltar à casa dos meus pais. Fico realmente muito contente. Porque consegui despachar tudo muito rapidamente por causa do feriado. O feriado ajudou imenso. Eu depois tirei o dia na sexta-feira para fazer ponte. E estes três, quatro diazinhos que tenho. Para poder fazer estas coisinhas todas. É realmente incrível. Porque dá um jeitaço. Se vocês trabalham, vocês percebem a minha dor. E percebem aquilo que eu estou a dizer. Por isso... Yup. Por acaso aqui no corredor eu ainda não vos mostrei. Mas está completamente vazio. Eu não tenho nada nas paredes. A não ser este espelho que eu amo. Este espelho foi super baratinho. E eu comprei na conforme ele é gigante. E acho que abre imenso logo quando vocês entram. Aqui na casa. Que é aqui nesta porta. Vocês entram e dá logo imenso espaço à casa. Parece que a casa é dobro do tamanho. Estamos agora a vir ao Pinho Doce. Eu estou a vir com a minha mana. Diz alá Cata. E estamos a vir fazer as primeiras compras de alimentação. Para eu poder comer na minha casa. E pronto. Ela vai-me dar umas dicas. E é para isto que as irmãs mais velhas servem. Exato. Para nos darem muitas dicas. Exato. Tchau. 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 coisas estão a mudar e é bom mas por outro lado também é um bocadinho assustador e eu estou a tentar não ter esta voz de caca a falar mas eu quando estou assim mais emocionada é quase impossível por isso desculpa estamos neste momento a fazer um último carregamento para minha casa pessoal eu tenho o carro cheio como vocês podem ver e os meus pais também vão levar o carro deles porque também tem mais coisinhas eu não tinha noção que tinha tanta coisa naquele roupeiro como vocês também podem ver eu trago aqui o meu fiel tripé já as luzes infelizmente tiveram que ficar para trás eu há coisas que deixei na casa dos meus pais porque nós não conseguimos transportar tudo hoje mas trago apenas os essenciais e o tripé é sem dúvida um deles estes 4 dias de mudança não têm sido super intensos aliás eu nunca tinha feito uma mudança porque sempre vivi na mesma casa e é realmente algo que vos consome muito tempo muita energia também não só física mas também psicológica e é um processo que realmente demora um bocadinho a processar vocês conseguirem assimilar o que é que precisam mais importante o que é que não precisam a quantidade de coisas que vocês têm eu acho que começamos a ter mais consciência daquilo que temos quando temos que transportar essas coisas para algum lado por isso tem sido um processo muito interessante e diferente e novo para mim já é o dia seguinte pessoal e hoje finalmente vou vos mostrar então o resultado final destas mudanças a casa ainda não está pronta todo no entanto eu acho que já conseguimos fazer uns grandes avanços o meu quarto já está concluído de resto ainda falta algumas coisas nas outras áreas eu ontem não consegui acabar o vlog porque estava muito sentimental os meus pais tinham se despedido de mim ontem e foi a primeira noite que eu fiquei cá sozinha por isso gostou-me um bocadinho um tadinho mas pronto é normal eu nunca tinha estado assim nesta situação em que iria mesmo sair de casa dos meus pais por isso é natural que tenha sido esse primeiro impacto mas de qualquer maneira vou então partilhar com vocês como é que está a minha casinha neste momento depois vou partilhando também alguns updates de como é que vai ficar por isso bora lá então começar aqui pela sala então aqui da entrada temos a minha sala que está assim eu sei que gravado com luz natural tinha ficado muito mais bonito no entanto eu quero mesmo terminar este vlog para vos poder mostrar as coisinhas a tempo como tinha prometido aqui para a sala eu queria manter as coisas muito minimalistas honestamente queria ir muito pelos brancos e pelas madeiras e este móvelzinho aqui fui eu que personalizei no IKEA depois tenho aqui estas mesinhas de centro de apoio um deles até um cestinho mas eu decidi aproveitar para fazer duas mesinhas assim de apoio e daquele lado tem ali a minha baquetazinha que já tinha no meu quarto este tapete maravilhoso é do Leroy Merlin eu adorei este tapete estou completamente apaixonada a peça principal é este sofá lindo do IKEA eu tinha amado este sofá o modelo eu até tinha pensado em adquirir rosa mas como é uma peça que ainda é um bocadinho cara eu achei que seria um risco adquirir em rosa e depois fartar-me por isso o que eu fiz foi adquirir o modelo em branco e depois coloquei as duas almofadas cor de rosa aqui deste lado utilizei dois blocos iguais aos modelos que utilizei no móvel da TV e pus assim aqui este foi mais para esconder cabos vou ser sincera porque eu tenho aqui o router porque aqui apanha melhor para o resto da casa a nível do wi-fi então eu decidi colocar aqui pela instrução dos senhores da Vodafone e depois coloquei este cubinho aqui também em cima com esta parteleirazinha assim em vidro e coloquei aqui uns meus livros esta trepadeira que eu também adoro flores e então decidi logo encher a casa cheia de flores ali daquele lado tem um varandinho que também já tem uma plantinha e eu depois também adicionei relva mas depois eu vou vos mostrar que é mais pormenor e aqui deste lado onde depois vai levar aqui a mesa de jantar já tenho este móvel também dentro do mesmo modelo dos anteriores que já vos mostrei e tenho dois livros assim grandalhões que eu amo e nunca os pude expor como queria no meu quarto não tinha muito espaço mas agora aqui vou poder pôr os meus livros este é da Vogue e este é do Gustav Klint para quem não sabe o Gustav Klint é o meu pintor favorito e aqui é simplesmente a mesa de apoio que eu ando a utilizar para me maquilhar porque aqui a luz natural é super bonita eu sento-me ali no sofá e maquilho-me aqui para esta janela e é absolutamente extraordinária a luz eu adoro e então eu agora ando com esta mesinha de um lado para o outro porque ainda não tenho nem o estúdio nem um tocador pronto para poder fazê-lo aqui pelo corredor temos então o meu mega fantástico espelho que eu tanto adoro eu estou completamente apaixonada por ele e acho que dá muita amplitude à sala parece que a casa é bem maior aqui tem o meu quarto que vocês já devem ter visto se seguem o meu instagram eu estou completamente muito apaixonada pelo meu quarto foi assim a coisa que eu soube logo desde o início que eu queria fazer e por isso estou muito satisfeita com o resultado final eu fui assim para um tema mais marroquino que eu tanto adoro eu sempre adorei estas vibes marroquinas nos quartos e por isso eu disse logo quando eu tiver a minha casa é assim que vai ficar portanto aqui quando entramos temos aqui uma passadeirazinha cinza e temos esta baqueta que é da Conforama as mesas de cabeceira que são duas mesas de chá marroquinas que eu mandei vir do ebay eu depois vou deixar os links aí em baixo se vocês quiserem dar um olhinho e os candeeiros são do Le Roi Merlin a minha grande cabeceira linda maravilhosa que é o grande destaque deste quarto é da Manson de Monde eu vou deixar o link da cabeceira aí em baixo também para vocês porque eu sei que vocês ficaram muito apaixonados por isso eu vou deixar para vocês no entanto não sei se ainda estará disponível honestamente porque eu já comprei há algum tempo e depois tenho aqui um sumier da Conforama que é tudo branquinho e eu queria um sumier simplesmente porque o sumier aqui em baixo tem arrumação por isso dá para eu guardar muito mais coisas porque este quarto não permitia ter um roupeiro maior do que este que é o que eu tenho aqui que é de 2 metros ele também é da Conforama e eu achei muito fofo porque a madeira é assim uma madeira clarinha ele não é totalmente branco e eu achei muito giro porque acho que vai muito bem com os tons da cabeceira também as portas são as duas em espelho que também dá muita amplitude ao quarto e depois tenho aqui então organizado o meu roupeiro já com tudo prontinho por acaso o meu roupeiro foi algo que foi muito fácil de organizar aliás o quarto em si é a coisa que está mais adiantada da casa aqui deste lado coloquei uma charrião que eu tanto adoro que já tinha lá em casa a configuração é exatamente a mesma tudo igual e depois coloquei estes pelinhos também achei muito semelhantes à cabeceira que encontrei também na Conforama eu digo-vos eu fiquei completamente apaixonada pela Conforama eu não fazia ideia que a Conforama tinha coisas tão fixas e realmente fiquei muito apaixonada aqui à saída do quarto só tenho esta lanternazinha que comprei na Lagoa Azul que é uma loja em Almada e a loja é formidável tem assim montes de coisas assim nestes motivos orientais por isso eu aconselho a vocês irem lá vocês vão ficar apaixonados aqui deste lado temos o nosso Fiel Studio que é tipo o quarto da arrumação neste momento por isso vamos aqui fechar a porta fingir que não vimos nada e vamos simplesmente colocar aqui uma plaquinha a dizer em progresso vamos fazer assim que custa menos passando agora aqui para a nossa querida cozinha que está aqui quase prontinha também é uma das áreas que também está mais avançada para além do quarto o quarto já está praticamente pronto mesmo e a cozinha também tenho aqui o meu frigorífico e tenho aqui um imãezinho que foi uma seguidora minha uma secret que me deu que eu adoro e portanto eu pus logo aqui assim como este que a minha irmã me deu tenho ali também o meu micro-ondas a minha máquina de café que foi um presente que a minha irmã me deu tenho aqui já também os armários com as coisinhas e aqui temos comidinha que também faz falta, não é verdade? já fui ao supermercado como vocês viram e nesta parede aqui para dar assim um toque mais giro à cozinha decidi então colocar estes dois acessórios são dois quadrozinhos que vocês podem escrever com giz que são do de borla que eu achei que ficou muito fofo e a minha ideia é colocar aqui embaixo deste móvel de parede uma mesa não só para me auxiliar quando eu estiver a cozinhar mas também para comer o pequeno almoço ou assim algo que eu queira muito rapidamente aqui tenho a minha lavandaria que ainda está um pequeno caos também já tenho aqui este armário com arrumação que eu coloquei aqui para poder pôr a esfregona o balde deste lado tenho aqui o aspirador que ainda não o arrumei devia estar dentro do armário mas não está e estão aqui as ferramentas do meu pai porque ele sabe perfeitamente que ainda vai ter que voltar cá para pôr algumas coisas e por isso deixo-as aqui ao cantinho e tenho aqui a minha máquina de lavar a roupa com o meu cestinho e com as minhas tábuas e o meu cesto de roupa suja e por fim não tão menos importante ou interessante temos a minha casa de banho que também está assim neste momento já tenho um tapetezinho este é do IKEA tenho aqui umas toalhinhas também do IKEA minha mãe colocou este set de rosa mas eu tenho outro em cinza mas ela achou que o rosa iria ficar mais fofinho não sei aqui em cima já tenho alguns produtinhos também que eu utilizo no dia a dia o meu creme, o meu perfume, meus odrizantes minha escova de dentes uns vasinhos também muito fofinhos que eu comprei na Primark este conjuntinho que comprei no IKEA e estava super baratinho e é lindo a sério eu tinha andado à procura e nunca tinha encontrado um assim tão bonitinho e que eu adorasse por isso valeu muito a pena a zona do check ainda não está concluída é a última coisa que falta aqui na casa de banho já tenho ali o meu puffzinho e o meu gel de douche e o meu shampoo no entanto faltam-me pôr aqui este suporte para poder colocar as coisinhas ali mas elas são conventosas e eu estou a ter dificuldade em colocar por isso eu vou pedir a alguém que me ajude com isto e há pessoal e este foi o meu vlog da minha mudança espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam obviamente de subscrever aqui ao canal para acompanhar todos os conteúdos que vão surgindo aqui e deixar um grande gosto se vocês querem ver mais vídeos deste género aqui no canal eu estou a pensar fazer alguns vídeos de decoração ou até mesmo a remodelar o estúdio por isso digam-me aí em baixo se vocês gostariam de ver e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro vemos-nos no próximo tchau